Olá gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo a esse vídeo, a esse programa. Esse é o Depois de Desaparecidos, esse é um programa criado aqui pela Irassema Rosa Filme, pelo tnm.prod, nosso portal de notícias, e que a gente está trazendo aqui agora, através desse canal aqui no YouTube, todos os casos sobre pessoas desaparecidas no Brasil, mas a ideia desse programa surgiu a partir do momento que a gente fazia duas séries para a TV, ainda estão no ar, quem quiser pode procurar no canal ENI do grupo History Channel a série Desaparecidos, e no canal EXN do grupo Sony a série Sem Rastros. A gente tem duas temporadas da série Desaparecidos e temos três temporadas da série Sem Rastros. Como o canal de TV a cabo, ele às vezes acaba sendo um pouco inacessível para a maioria das pessoas, e também a gente não tinha uma quantidade de casos que a gente poderia levar para o ar, de muitos casos, era muito limitado, em cada programa a gente tinha ali 13 casos apenas, a gente resolveu criar esse canal, que é onde nós traremos todos os casos. Aqui a gente não vai deixar ninguém de fora, a gente vai contar todas as histórias, a gente vai estar, na medida do possível, auxiliando as famílias, reproduzindo, contando essas histórias, e dando rosto, dando voz para essas pessoas, dando rosto para essas pessoas que estão desaparecidas. E aqui este programa se chama Depois de Desaparecidos, porque nele a gente vai conversar com as pessoas que participaram da primeira, segunda temporada de Desaparecidos, ou da primeira até a terceira temporada de Sem Rastro no canal EXN. Então a gente vai conversar com essas pessoas para saber, desde 2015, quando nós começamos a fazer esse tipo de programa, de lá para cá, o que mudou? Essas pessoas que participaram desses programas, desses episódios, de lá para cá, mudou alguma coisa? O caso andou? Teve alguma evolução? Pistas novas? O que aconteceu? Então é por isso que a gente está aqui hoje para conversar com a Vera Ranul, a mãe da Fabiana Renata, que é uma jovem que está desaparecida desde 1992, né Vera? 1992. A Vera participou da primeira temporada de Desaparecidos no canal ENI, e se você quiser revisitar a história da Vera e da Fabiana Renata, você pode aqui no canal mesmo buscar todos os episódios da primeira temporada de Desaparecidos, estão disponíveis na íntegra, gratuitamente, para que vocês possam assistir, com os depoimentos das famílias, de autoridades, polícia, com dramatizações, com atores, reproduzindo ali os últimos acontecimentos dessa pessoa que desapareceu. E a gente também fez o caso da Fabiana Renata, e por isso a gente está aqui conversando com a Vera, obrigado por ter vindo mais uma vez estar aqui conversando com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada. Vera, assim, para começar, quem quiser conhecer sobre a história vai poder assistir aqui, então já vai ter ali uma... até para a gente não fazer você sofrer mais, porque assim, a Vera, assim como qualquer outra mãe de Desaparecido, não importa quanto tempo o filho dela esteja desaparecido, toda vez que começar a conversar ela vai chorar. E a gente também não quer fazê-la sofrer mais do que ela já sofre, a intenção aqui é fazer com que a história ganhe mais luz, que isso chegue a mais pessoas, e principalmente que de repente a gente possa, através desse trabalho, ajudar a solucionar o caso. Então se você quiser saber mais sobre a história, assista lá o episódio da Fabiana. O que a gente quer saber de verdade é, de 2015 para cá, que foi quando o programa foi para o ar, nós gravamos contigo entre 2014 e 2015, de lá para cá, o que mudou? Nada. Infelizmente nada. A história foi muito bem posta, você fez um trabalho maravilhoso de divulgação, muitas pessoas viram e ainda continuam vendo, mas no caso da Fabiana não teve nenhuma reviravolta na situação, não teve nenhum tipo de informação a respeito dela, é como se fosse abduzida, sumiu, sumiu, ninguém sabe nada, ninguém viu, a gente não conseguiu nenhuma informação que nos levasse a pelo menos ter uma esperança maior de encontrar. A Fabiana, gente, ela desapareceu quando tinha 13 anos, voltando da escola, foi isso? Então a minha filha desapareceu aos 13 anos, ela saiu por volta das 14h30 para ir na escola, nessa época eu morava no bairro do Jaraguá, aqui em São Paulo, ela não chegou na escola, pelo que falam, porque nesse dia não houve aula e nunca mais voltou para casa. Ela desapareceu no dia 12 de novembro de 1992, por volta das 14h30. E durante o dia, né? Durante o dia. Durante o dia. A região era uma região movimentada? Era uma região que tinha muito acesso, tinha muita gente passando, ônibus, enfim, avenida, não? Não, tem até, tem uma avenida lá, o bairro do Jaraguá é um bairro conhecido aqui em São Paulo, devido ao Parque Estadual. Sim, sim. Mas ela desapareceu numa quinta-feira, entendeu? Então é periferia, há 30 anos atrás era muito mais carente do que é hoje. Muito menos movimentada do que é hoje. Exatamente. Então a única pessoa que viu ela foi um rapaz que tinha um estabelecimento de móveis usado, e que mais ou menos conhecia ela, lembra que a gente morava próximo dele? Mas fora isso, ninguém viu, Anderson. Ninguém, ninguém, ninguém viu. Só esse rapaz que viu ela indo para a escola, com o material de escola nos braços e a camiseta da escola. Eu lembro que a gente fez a reprodução desse caso, e assim, foi muito emocionante para a gente que estava gravando, e até para os atores, para a menina que estava fazendo o papel da Fabiana ali na dramatização, e assim, todos se emocionaram com o caso, porque realmente não tem explicação, né? Porque assim, uma jovem de 13 anos, cheia de vida, cheia de energia, com uma família estruturada, com uma família boa, com uma mãe maravilhosa, ao contrário do que alguns podem pensar, e o nosso trabalho também é fazer isso, é desmistificar algumas coisas, quebrar alguns tabus, e tirar alguns preconceitos que as pessoas possam ter acerca desse tipo de fato, porque muitas vezes a pessoa pensa, que é uma menina de 13 anos, de repente já estava bonita, formada e tal, às vezes foi embora com um namoradinho. Gente, olha só, mesmo que tivesse sido o caso, a mãe tem todo o direito de procurar e de saber o que aconteceu. E mesmo que isso tivesse acontecido também, dificilmente ela ficaria 30 anos sem dar notícia, e principalmente porque não tinha nenhum tipo de conflito em casa, né? Não. A Fabiana é minha filha mais velha, ela é diferente da idade de 8 anos dos irmãos, então muitas vezes fazia até o papel de mãe deles, ela era uma menina tranquila, muito estudiosa, ela já estava na sétima série, nunca teve nada que desabonasse, eu até procurei saber se tinha algum namorinho, alguma coisa, ninguém nunca informou nada, sempre muito amigos, mas nada, não tinha problema na escola, não tinha problema em casa, eu realmente não consigo entender o que aconteceu. Olha, passou já tudo esse tempo, e eu ainda busco resposta, porque eu não consigo achar uma explicação lógica, você entendeu? Eu sempre tive uma, apesar de ser 30 anos atrás, que a juventude era totalmente diferente, eu sempre tive um diálogo muito aberto com meus filhos, eu sempre falei para eles que o problema não era ficar grávida, o problema não era... O único problema que eu tinha medo era de se envolver com droga, o resto tudo se resolvia, mas nada disso aconteceu, ela não tinha vício, ela não fumava, há 30 anos atrás as meninas ainda brincavam de boneca, apesar da idade de 13, 14 anos, não tinha esse aoê todo que a molecada tem hoje. A gente está um pouco mais desenvolvida, a molecada está mais para frente. Ela era muito tranquila, ela não gostava de sair, ela era muito quieta, aí as pessoas falavam, mas será que por ser muito quieta, não tinha algum problema? Não, aparentemente não. O Vera, que tipo de pistas que surgiram na época? Além desse rapaz que a viu, que eu lembro que a gente reproduziu isso também, do cara ter visto e tal, a Fabiana por último, mas depois disso, teve mais alguma outra pista, alguma outra conversa, alguém falar alguma coisa? Depois de quase 5 anos que ela estava desaparecida, a minha amiga me convidou, eu sempre frequento lá onde ela desapareceu, eu ainda tenho amigos por lá, porque de repente aparece, para saber onde a mãe mora, eu já não moro mais lá. E eu fui numa igreja, numa festa com a minha amiga, e na igreja tinha um rapaz, que já estava formado, já estava com seus 20 e poucos anos, e ele me falou que nesse dia, um cá branco, que eles não conseguiam identificar, se era um gol quadrado, ou um passate branco, com dois homens, e uma mulher tinha pegado ela, e jogado para dentro desse carro. Porém, a diretora da escola disse, que não era para eles falarem nada, porque comprometeria a escola, e também eles não sabiam, o que que tinha acontecendo, foi a única conversa que saiu, nunca mais saiu mais nada. E por que a diretora acha que comprometeria a escola, se isso acontecia fora da escola? Porque a gente sempre alegou, que ela chegou até a escola, você está entendendo? E eles falam que não? Eles falam que nesse dia, não é impossível, porque nesse dia, eles foram dispensados da aula, faleceu um funcionário. Ah, eles nem chegaram até a aula? Eles não chegaram a entrar na escola, eles ficaram ali, um grupinho ficou ali na portão, sabe, conversando, batendo um papo, tanto é que quando eu cheguei em casa, por volta das seis e meia, sete horas, como ela não chegou, eu já fui atrás dela, eu ainda cheguei na escola, e algumas crianças ainda estavam no portão da escola. Os que estavam com ela minutos antes, ainda estavam lá na porta da escola. Você entendeu? E eles confirmaram que houve esse carro mesmo? Então, três, quase cinco anos depois, naquele momento não, naquele momento não, tia, a gente não viu ela, a Fabiana, conforme a gente foi chegando na escola, lá era uma ladeira muito grande, conforme a gente ia chegando, a gente já ia dispensando os amigos, mandando eles voltarem, e a gente ficou aqui conversando, nós não vimos a Fabiana hoje. Então, ela nem chegou a estar com eles na porta da escola? ela nem chegou a estar com eles. Entrou e saiu, ou nem entrou? Acho que nem entrou, a gente não sabe, nem se entrou. Ela desapareceu nesse percurso, que saiu da rua Luciano Jonas, onde eu morava, para ir na escola Ana Siqueira, que dava mais ou menos uns 500 metros. Então, então, é, um pouco estranho o seguinte, é, o pessoal da escola fala que ela nem chegou na escola, certo? Só que algumas pessoas estavam na rua, viram ela entrando num carro. Porém, todos os alunos tinham sido dispensados, porque naquele dia não haveria aula. É isso? Beleza. ela tinha o hábito de, de repente, cabular a aula, faltar, ou coisa parecida? Não. E aí, cinco anos depois, quando disseram isso, eles disseram que ela esteve na escola? Eles disseram que tinham visto ela chegando na escola, e foi isso que eu levei para a delegacia, entendeu? Que um, dois rapazes, e uma moça, que eles não conseguiam identificar, se era um gol, ou um passate, daquele esquadrado antigo, tinha jogado ela para dentro do carro, e ido embora. Eles disseram que viram isso? Viram isso. Mas eles disseram que viram ela realmente sendo jogada dentro, porque tem diferença, né? Uma coisa é pegar, tipo como se fosse um sequestro. Não. Outra coisa é você convidar a pessoa para entrar. mas que pegou ela e jogou para dentro do carro. Não, não foi convidada, não foi porque ela quis, não era uma carona, você está entendendo? Mas mesmo esses mesmos meninos, que já estavam adultos nesse percurso. Cinco anos depois. É. Mesmo esses meninos também não quiseram prestar depoimento. Eu fui ao DHPP, eu contei a história na época, que era o delegado, se eu não me engano, era o doutor Framinho nessa época, e ele falou, Vera, a gente vai conversar, mas ninguém fala nada. E como é que alguém vê uma menina, os alunos da escola, na região, vê uma pessoa menina, de 13 anos, sendo jogada dentro de um carro, como você disse, e ninguém faz nada, ninguém fala nada, não anota a placa, e tipo, ficam cinco anos sem falar sobre isso. Eu acho que eram, porque eram muito crianças, eram 13, 14, 15 anos. Mas você não acha que é exatamente por isso que eles diriam? Porque geralmente a criança tem mais facilidade para lidar com isso. Eu não sei, também não sei se é verdade dele, você está entendendo? Foi o que ele me falou nesse dia. Mas não quis prestar depoimento, disse que não, que na mesma época, na época também não quiseram, não falaram nada, cinco anos depois também não ia falar. O delegado também não levou em consideração, dizendo que era muito tempo depois. E mesmo quando ele falou isso, o meu marido ainda foi procurar investigar, porque meu marido trabalhava numa empresa que o rapaz tinha sido polícia rodoviária. Meu marido ainda tentou investigar com esse amigo, com esse patrão dele, mas ninguém sabia nada. A partir dessas pistas, as pequenas informações que vocês, as poucas informações que vocês receberam. Sim, mas ninguém sabia nada, ninguém falou nada, não tinha como, como você vai investigar um gol branco, ou um passado, sem praca, sem nada. Mas carro branco naquela época era mato, não tem como. E ainda não sabe nem se identificar, se era um gol ou se era um passado, que só muda o rabo dele, a traseira. Então, aí ficamos, e até hoje nunca. Nunca houve uma, nunca houve uma denúncia que a minha filha estivesse em algum lugar, nunca houve uma denúncia dizendo, olha, eu conheci a Fabiana, eu vi ela em tal lugar, eu tinha amizade com a Fabiana, nunca, nunca, nunca. É como se fosse abduzida mesmo, fizeram um buraco, enterraram e sumiu. Nunca, nunca teve nada. Sabe, porque, você vê, todo esse tempo que eu busco minha filha, eu tenho trabalhado com isso. E tem algumas denúncias que a gente fica sabendo, e a gente consegue até encontrar a triana. se não encontra a pessoa, mas a gente consegue fazer um histórico daquele desaparecimento. Da minha filha não tem. Minha filha saiu nesse dia para ir à escola, não se sabe se chegou na escola, porque houve a dispensa dos alunos, pelo falecimento do funcionário, não voltou para casa, não levou documento, não levou roupa, não levou nada. Se quisesse ir embora, você concorda que eu saí de casa? Às seis horas foi em trabalhar. Eu voltei às seis horas para casa da noite, a hora que eu cheguei. Se quisesse ir embora, tinha levado, pelo menos um documento. A gente já tinha feito algumas compras de Natal, tipo calçado, roupa, para ela, também ficou tudo lá. Não levou nada no seu material de escola. Ia mesmo para a escola, não estava com a intenção de fugir ou coisa parecida. Você está entendendo. E também nunca apareceu ninguém, olha, eu namorei a Fabiana, eu tinha um frete, eu tinha uma paquera, como se dizia antigamente. Nunca ninguém falou nada. Nada, absolutamente nada. Às vezes eu falo, a pessoa fala, você deve ter deixado um vácuo, não entendeu, não foi atrás, procurou direito, ou você não quer aceitar, você está entendendo. Ou você não quer aceitar. Aceitar que sofrendo, porque quer. Mas não tem, não tem, não tem. Se tivesse, olha, se tivesse, realmente, nunca foi problema para mim se a minha filha se tivesse engravidado, se tivesse, sei lá, se apaixonado por alguém, ido embora, você entendeu. A relação que vocês tinham em casa era perfeita nesse sentido. se ela tivesse algum problema, ela ia falar com você numa boa, não tinha motivo para fugir. Não. A Fabiana foi uma criança que ela nunca, aliás, nenhum dos meus filhos nunca apanhou, você está entendendo. Então, tinha toda a liberdade de chegar, ai mãe, aconteceu isso, ai mãe, está acontecendo aquilo, mas nunca. E ela não tinha problema na escola. Se tivesse, eu ia ser chamada. Boas notas, tudo. Tudo. Não tinha. Eu vou te falar, eu às vezes, eu penso, eu saí da Vila Madalena para morar no Jaraguá. Eu fui morar numa casa emprestada do meu ex-patrão, do meu marido. Mas eu me arrependo. Você se arrepende, lógico. Mas não se culpa, não. Não é culpa sua. Não, se culpa não. É complicado. É um, assim, a maioria das crianças que desaparecem sempre é da periferia. Sempre de lugares com mais dificuldades, você está entendendo? O Jaraguá já era muito complicado há 30 anos atrás. Tem um parque que é um matagal danado. Não houve nenhum tipo de investigação. Então, é. Olha só, gente, quando a gente criou esse programa, o Desaparecidos e também o Sem Rastro, a gente criou a partir, enfim, de uma ideia que eu tive, eu sempre tive uma inquietação acerca, via muita coisa, muita história, assistia muita coisa na TV sobre pessoas desaparecidas e eu sempre me perguntei como que era possível uma pessoa, uma pessoa desaparecer. Para mim era assim, só se desapareceram com a pessoa, porque a pessoa tem vontade própria, tem pés, tem cabeça, no sentido de saber voltar para casa, de ter os seus motivos para voltar para casa, ter os laços que aprendem em casa e que simplesmente não se rompem de uma hora para outra, a pessoa vai embora. E se acontecer isso, por alguma razão, na convivência da família, isso vai ficar, essa impressão, tipo, olha, teve uma briga, havia um conflito e tal, o que não é o caso. Então eu sempre me perguntei como que é possível, porque não é uma moeda que você perde na rua, não é um isqueiro que você perde, uma caneta que cai atrás do sofá e que só cinco anos depois você vai achar, porque a caneta não tem vontade própria para voltar para o lugar dela, uma pessoa não. Então como é possível que uma pessoa desaparecer? A gente sempre acha que de repente não, mataram a pessoa. Ela está morta. Mas não, existem vários motivos que levam ao desaparecimento de uma pessoa. A gente já falou aqui e voltamos a repetir, a gente já esteve, por exemplo, filmando para a série Desaparecidos em Israel e a gente foi para fazer dois casos em Israel de pessoas brasileiras que tinham sido adotadas por famílias de Israel, adotadas com aspas. Por quê? Porque essas pessoas depois com 30, 30 e poucos anos de idade foram tirar documento, passaporte e tal e identificaram que na verdade elas tinham sido traficadas. E essas pessoas hoje estão buscando as suas famílias aqui. Só que, olha só, não eram só essas duas pessoas que a gente foi gravar lá. A gente descobriu que há mais de 3 mil brasileiros que foram traficados para Israel entre os anos 80 e 90 por uma quadrilha muito atuante que tinha aqui na época. e aí essa série adotadas ela está no canal Investigação Discovery você pode assistir lá. Temos outros episódios que a gente está trabalhando para colocar no ar também. Nós entrevistamos mais de 40 pessoas lá em Israel quando nós descobrimos que tinha tanto caso. Se a gente ficasse um ano lá gravando a gente gravaria todos os dias. Não é impedido. A gente ficou dois dias gravando com essas pessoas. Gravamos umas 20 e poucas pessoas da primeira vez que a gente foi e depois nós retornamos a Israel gravamos mais umas 20 poucas pessoas e se a gente continuasse voltando a gente ia gravar com mais gente porque tem muito muito brasileiro que foi traficado para lá. Só que tem um detalhe essas pessoas foram para lá quando eram bebês. No caso da Fabiana não. Ela tinha 13 anos. Ela já tinha 13 anos. Ela já estava na sétima série. Então quer dizer se ela tivesse ido por vontade própria ela já sabe quem são seus pais ela já sabe a idade dela onde morava inclusive os avós que morava no interior. Ela já viajava algumas vezes já tinha ido sozinha. Você entendeu? Então não dá para entender. Realmente não tem uma explicação que me convença você entendeu? Esse desaparecimento. E depois de tantos e tantos anos eles viram um desaparecimento enigmático. A polícia não tem resposta a família muito menos investigação por desaparecimento não ser crime você sabe que não é crime não há uma investigação a não ser que há um indício de crime no dela não tem nada é um processo arquivado. Eu queria entender como é que é possível isso porque claramente houve um crime até porque mesmo cinco anos depois mas foi falado que ela foi vista alguém jogou ela num carro branco mas não tem nenhuma testemunha não tem prova você não entendeu? Então não tem não tem um indício para eles se apegarem para dizer não é um crime não tem isso você está entendendo? E a gente vamos falar sinceramente há 30 anos atrás vindo 25 anos atrás nem se dava atenção a desaparecimento começou a dar atenção a desaparecimento nas últimas duas décadas né então muito por causa de vocês também sim sim quando a gente começou as ONGs começaram vir mais casos talvez se tornar mais visível né e aí começaram dar assim um pouco mais de atenção ao tema um pouco mais de atenção mas antigamente quase nem se ouvia falar que sumia pessoas né e minha filha infelizmente é uma dessas fazer o que mas é é muito complicado você entendeu porque você vê que além da família chegar numa delegacia já traumatizada pelo desaparecimento certo ainda chega lá ela ainda é tratada né com com desdém total já vão achando protocolando lá um monte de rótulos no seu desaparecido né eu queria saber um pouco disso de você ao longo desses anos todos mesmo lá no início logo quando aconteceu mas depois disso também o que de mais absurdo assim você já ouviu acerca do desaparecimento da sua filha eu acho que a coisa mais que me deixou assim que me revolta até hoje foi o dia que eu cheguei na delegacia porque eu não esperei o tempo todo para ir buscar minha filha a hora que eu vi que ela não voltou para casa eu já liguei para o meu marido e eu já fui para a delegacia aí chegou lá aí ele ah senhora 14 anos 13 anos não está com o namoradinho está fumando um baseado por aí entendeu mas senhora minha filha só tem 13 anos não a senhora espera daqui a pouco volta e por mais que a família pense eu pensando não mas minha filha não tem o hábito de sair de casa se ela tivesse eu ia falar para o senhor que ela já tinha saia demorava para voltar mas minha filha não tem esse hábito não senhora eu sou policial eu sou experiente eu já vi vários e vários casos assim vai para casa daqui amanhã cedo ela aparece com o namorado você está entendendo tudo bem vamos voltar vamos esperar cumprir os procedimentos normais tudo bem passou tanto tempo tanto tempo e ainda quando eu falo e quando às vezes eu vou na delegacia para reativar porque pela lei eu já tinha que ter pedido um atestado de morte por presunição por morte presumida um atestado de óbito como eu não me nego a pegar o documento eles ainda falam nossa mas você ainda não se convenceu que a sua filha foi embora porque quis dona Vera meu Deus mas me prova que a minha filha foi embora porque ela quis pelo amor de Deus hoje em dia tem tantos métodos ah mas a sua filha não tinha RG sua tia não tinha CPF sua tia não tinha título de eleitor tudo bem que ela não tinha isso mas ela tinha um registro com o nome do pai e da mãe então você faz uma pesquisa para ver se ela tirou o documento em algum momento sim tinha impressão digital dela no documento no RG mas não não dona Vera é impossível isso por que por que que é impossível vocês me explicam por que que é possível é impossível por que porque não existe um cadastro de pessoas existe um cadastro de pessoas que tem uma planilha criminal a sua filha tinha uma planilha criminal não então não tem como identificar gente eu estava ouvindo essa história eu achei um absurdo tremendo assim é essa parte eu não sabia essa parte do é que agora mudou um pouco até pelo trabalho do Darko né mas até pouco tempo atrás a pessoa que estava desaparecida que está desaparecida ou que estivesse desaparecida ela só poderia ser encontrada através dos registros no sistema nos cadastros da polícia se essa pessoa tivesse cometido algum crime ou seja para ser encontrar é mais fácil encontrar um criminoso sim porque ele tem um registro mais aprofundado no momento que é preso agora uma pessoa qualquer como nós desapareceu acabou não tem nada que não existe não existia até pouco tempo faz o que uns 3, 4 anos que a gente tem esse cadastro está tentando fazer esse cadastro na verdade não é todas as pessoas ainda que tem mas não não tinha não tinha e ainda tem um outro porém que cada estado tem o seu controle sistema independente independente quer dizer eu Vera moro em São Paulo tenho um RG de São Paulo ah eu vou embora para o Paraná eu não gostei desse RG eu vou tirar o RG lá no Paraná eu tiro normal com outro número com outros dados entendeu e em São Paulo esquece isso tudo dificulta muito mais porque suponhamos assim que a minha filha não tenha uma planilha não tinha mesmo mas tirou um documento baseado no certidão de nascimento que você pode pedir em qualquer cartório né isso é possível tirou um documento lá em Pernambuco foi morar em Pernambuco ah vou fazer meu RG aqui vou ficar longe da família também não tem como o estado rastrear porque lá é independente é um outro projeto é um outro sistema de identificação então é tudo muito complicado entendeu não sei se vocês sabem mas se você tem o seu celular roubado aqui em São Paulo e o seu celular é encontrado em Manaus por exemplo através do código e-mail que todo aparelho do celular tem é fácil a polícia identificar que esse aparelho foi roubado você faz um boletim de ocorrência aqui tem o código e-mail olha meu celular foi roubado o código dele é esse e se esse celular aparece lá em Manaus e as pessoas ou a polícia joga esse código no sistema de alguma maneira e consegue identificar que esse aparelho é roubado se o carro por exemplo existe um sistema muito competente vamos dizer assim de buscar carros roubados então se teve um carro roubado em Porto Alegre ele foi encontrado em Palmas no Tocantins esse carro vai ser identificado como sendo um carro furtado em Porto Alegre só que com pessoas não se você desaparecer se por acaso acontecer alguma coisa e você for sequestrado ou coisa parecida não há qualquer possibilidade ou se de repente essa pessoa aparece em outro estado em situação de rua com algum problema psicológico psiquiátrico está internado numa clínica recebendo algum atendimento etc ou deu entrada num IML num hospital não tem nenhum registro que possa identificar através de DNA mesmo a impressão digital que você fez lá para tirar o RG não é suficiente para que essa pessoa seja identificada e tem mais se você fizer um boletim de ocorrência em São Paulo lá não serve não serve tem um caso a gente trabalhou na segunda temporada dos Aparecidos tem um caso acho que é José Hilton o nome do rapaz eu sei quem que o pai dele rodou o Brasil inteiro exato a pé a gente chegou a gravar com ele numa estrada numa rodovia que ele ou ia a pé ou ele às vezes conseguia uma carona os caminhoneiros e tal pessoal que estava ali passando pela rodovia dava uma carona ele andava com uma plaquinha ele vestia uma placa que na frente e atrás tinha a foto do filho dele e mais um monte de coisas que ele levava para as necessidades dele ali básicas e às vezes ele conseguia a carona às vezes não o fato é que ele rodou o Brasil inteiro os 27 26 estados do Distrito Federal fazendo boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do filho dele porque se ele fizesse só na cidade dele não seria suficiente então é disso que a gente está falando exatamente isso se eu não me engano ele encontrou foi em Brasília encontrou recentemente ele encontrou sim então essa é a dificuldade agora recentemente o governo aprovou lá um documento único que todo cidadão vai ter sim um documento de identificação única tem a dedicação tem tudo junto é uma solução é uma solução mas também a longo prazo porque diz que faz o projeto aprova o projeto mas precisa de dinheiro para poder pôr o projeto para a população toda e a população também tem que ter a vontade também de querer seus documentos sim claro mas é muito complicado é muito complicado e eu vou te falar uma coisa as pessoas podem até falar que mudou muita coisa no sistema de atendimento no sistema de identificação mas ainda precisa se fazer muito e se por enquanto a gente não ter realmente um documento unificado de todos os cidadãos brasileiros e também ter um banco de DNA genético que já seja coletado aos seus dados genéticos logo no primeiro momento que você nasceu a gente não vai conseguir ter alguma evolução na situação desaparecida e isso é tão grave é tão complicado porque é eu não gosto de falar de cemitério por exemplo quando eu converso com as mães porque elas meio que elas querem evitar essa imagem elas querem elas não aceitam e eu sei que você também não aceita que o filho está morto não aceita e com razão porque não tem uma solução e essa pessoa pode de fato estar em qualquer lugar quando a gente esteve lá em Israel a gente viu todos aqueles jovens e tal pra gravar com a gente todos os brasileiros foram traficados pra lá e eu pensei pensei na Fabiana sua na Fabiana da Ivoniz e no Kennedy Pereira ou seja pode ser uma daquelas pessoas é só que assim o o o DNA ele é muito importante pra esse tipo de identificação e existe nós estivemos no cemitério de Perus fazendo uma gravação inclusive com uma procuradora do estado que a gente vai tentar trazê-la aqui que ela trabalha muito com os casos de pessoas desaparecidas e e ali tem inclusive pessoas que desapareceram na época da ditadura só que não ninguém faz um teste de DNA nesses restos ninguém faz nenhum tipo de levantamento simplesmente enterra lá e acabou sendo que poderia teve casos já de DNA que foi feito que inclusive pegaram o ossado aqui desconfiaram que pudesse ser pela data e tal enfim e mandaram alguns ossos se não me engano foi pra Holanda ou pra Bélgica enfim que tinha uma tecnologia muito avançada de DNA de identificação através de corpos há muito tempo já enterrados e tal e alguns casos conseguiram identificar conseguiram fazer a localização da família e tudo mas precisou a família às vezes ter um poder aquisitivo menor fazer todo esse trabalho bancar todo esse trabalho e a gente não vê esse tipo agora como você falou está começando a rolar alguma coisa para auxiliar no caso de pessoas desaparecidas você vê eu e a Ivanese fundamos as mães da Sé em 96 depois de participar da novela tinha 3 anos que a Fabiana estava desaparecida a da Ivanese tinha 3 meses por coincidência as duas chamam Fabiana e as duas moravam também na zona norte porque a Ivanese morava aqui perto da Vila Azate que é caminho para quem vai para o Jaraguá é a Raimundo Pereira de Magalhães uns anos uns anos depois a Ivanese foi procurada dizendo que tinha encontrado um corpo próximo da onde ela morava na época e eles queriam que ela reconhecesse como a filha dela só que a perícia tirou a foto desse corpo que foi encontrado de Bruço era de uma moça de Bruço dizia para a Ivanese que a moça tinha aparentemente entre 13 e 15 anos batia mais ou menos com a idade estava com shortinhos mais ou menos como a Ivanese disse que estava mas tirou a foto a perícia com a menina de Bruço disse que a a pessoa que encontrou lá tinha um feto no útero e a Ivanese falou não, tudo bem eu aceito se for minha filha assinar se vocês me dão o DNA sim só que há 20 anos atrás o DNA era um absurdo de casa sim, sim em alguns lugares nem existia e aí o estado mandou para uma faculdade lá de Campinas e ficou lá você está entendendo e depois a gente ainda falou vamos tentar arrumar o dinheiro mas a Ivanese jura que não era a filha dela Vera não tinha possibilidade de ser minha filha eu tenho certeza que a minha filha não estava grávida mas pelo sim pelo não vamos tentar fazer era muito caro foi esperando 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 e os caras protelando de fazer o DNA para ela e o corpo lá achávamos nós que estávamos lá quando resolveram fazer o DNA já não existia mais as alçadas já tinha feito já tinha porque ela tem um tempo para ficar como se não existia mais alçada não ela tem um tempo incinerada já tinha sido incinerada mentira sério e aí a gente pergunta meu Deus aconteceu isso com ela é um caso verídico vai saber lá o que aconteceu com a minha e o que acontece com tantos outros lá na vala de perus também muitos deles foram incinerados não tem como sim e na verdade recentemente estavam querendo incinerar todos sim justamente tinha uma lei que foi aprovada que ia incinerar todos para dar fim todos e aí vocês entraram na briga a justiça junto com a doutora Eliana Vedramini é doutora Eliana Vedramini foi com ela que a gente foi lá e aí tem um movimento das mães de pessoas desaparecidas e tem um movimento das mães de desaparecidos da ditadura da ditadura militar e que esse pessoal fez um movimento para que isso não acontecesse porque está ali preservado alguma coisa dessas pessoas que podem foi justamente nessa época que a Ivanise descobriu que o corpo que o restos mortais que tinha ido para lá que estava guardando o DNA tinha sido incinerado tinha sido incinerado também meu Deus do céu entendeu então é é muita coisa que acontece que às vezes foge da mão da gente não é que a gente não procurou não lutou não procura ajudar é que realmente o sistema não funciona não ajuda e não tem interesse nenhum em fazer porque são periferia negros pobres as mães não tem recurso às vezes nem para ir numa delegacia fazer um boletim de ocorrência e muitas vezes não vão mesmo porque já sabe que vão ser humilhadas vão ser humilhadas você está entendendo se é uma filha mulher sabe que vai ouvir uma bobagem lá porque a filha estava com namorado se é um jovem mas também é usuário é homossexual estava devendo um crime alguém matou então é muito difícil você entendeu aí falar mas o alto índice desaparecimento diminuiu não não diminuiu nada continua desaparecendo e eu acredito que até mais desapareceu sim porque os motivos continuam os motivos existem são os mesmos continuam e aumentaram os motivos porque naquele tempo ainda não tinha tanta facção hoje tem a facção que domina os jovens para levar para ela há um extermínio muito grande de jovens devido a já estar envolvido em alguma coisas ilícitas e essas pessoas justamente a família não vai botar a casa numa delegacia mas não vai mesmo Anderson não vai mesmo elas já são pré-julgadas só de chegar lá na porta como que vai eu sou de um tempo Anderson que nem na sala do delegado você entrava o ADHPP você conhece tinha uma mesa aqui na porta o atendente tinha atendido do lado do corredor ninguém passa ninguém passa e você aconteceu isso isso tá bom senta aí espera e aí vinha as discriminações eu consegui ver um livro aquele livro que eles põem os cadáveres conhecido quase 10 anos depois porque eles alegavam sua filha não está aqui não veio não está mas deixa eu ver não você não está preparada mas quem vai saber se está preparada sou eu é você você que quer saber você que está em busca você que e hoje eu vou te falar eu já vi tanta coisa que se me falar para mim velho olha foi encontrado foi encontrada nessa situação eu vou até agradecer porque pelo menos meu sofrimento acaba como de muitas muitas mães e às vezes quando o filho está envolvido com alguma coisa errada geralmente a mãe é a primeira a saber ela desconfia ou sabe sim justamente então mesmo que tenha sido de repente um envolvimento com criminalidade ou coisa parecida lógico que a mãe tem todo o direito de saber de buscar de saber o que aconteceu de dar uma destinação para aquele corpo para o sofrimento dela mas eu acho que muitas vezes quando é o caso também a mãe fica um pouco mais consolada mas ela aceita um pouco melhor porque tipo ela geralmente quando sabe que o filho está envolvido com alguma coisa ela já vai meio que se preparando já sabe que a qualquer momento pode chegar uma notícia ruim mas não é o caso dessas mães como a você como a Ivanise e como outras que sabem que a Ivanise chega ao ponto de saber não eu tenho certeza que minha filha não estava grávida sim porque sabe o nível de relação que tem dentro de casa né então a mãe melhor do que ninguém vai saber disso então quando é o caso de um envolvimento a mãe às vezes não procura porque a gente já teve casos tá que a gente foi querer gravar o caso contar a história e a mãe não querer fala não quero poxa mas você não quer encontrar não eu tipo meio que já sei o que deve ter acontecido então tipo não quero saber o que não é o caso né então aqui a gente está falando de casos de mães que estão procurando realmente uma filha de 13 anos que talvez foi sequestrada jogada dentro de um carro e que ninguém sabe exatamente o que aconteceu é muito é muito difícil sabe a gente buscar respostas que não chegam que não vem nunca né os anos vai passando você vai envelhecendo você vai vendo a sua vida mudar e mesmo tempo a vida estacionada você está entendendo porque para mim a minha filha saiu na minha cabeça minha filha tem 13 anos ela saiu a última vez que eu vi ela tinha 13 anos até você aceitar uma foto de projeção na idade que ela poderia estar hoje entre 35 e 43 anos já foi muito difícil para mim é difícil para mim é difícil para a Imanisa é difícil para tantas outras mães que passaram por isso e se você fazer uma roda dessas mães você vai ver que todas elas vão te falar a mesma coisa não tinha nada que eu posso me apegar em algum momento e falar não aconteceu isso porque já estava acontecendo alguma coisa que eu não percebi você entendeu que nem a filha da Imanisa saiu para ir numa festa dar o parabéns para uma amiguinha a minha saiu para ir para a escola a outra saiu para ir comprar um pão na padaria então são coisinhas assim coisas do dia a dia corriqueiro e por que não tem uma resposta por que ninguém não chega e dá uma resposta se foi se não foi eu acho que tem como fazer só não tem vontade de fazer vontade de fazer e é preciso que haja um pouco mais de humanidade na hora de avaliar esses casos quando esses casos chegam a olhar para isso com um pouco mais de atenção como se fosse um caso da sua família eu já fui muito revoltada até com isso quando eu comecei eu e a Imanisa era muito revoltada mas hoje a vivência até me ensinou que talvez não seja nem culpa de quem está do outro lado te atendendo porque na verdade eles não foram preparados para esse lado social eles não são preparados para esse lado social e talvez não saiba como lidar eles estão ali combatendo tentando combater a criminalidade e não atender a família tentar passar uma esperança ouvir pelo menos ouvir eu acho que é isso que falta eu acho que tinha que pôr na grade de currículo dos policiais um treinamento para esse atendimento atendimento mais humanizado mais humanizado pensar menos em crime e imaginar que pode pensar menos em crime que eu digo no sentido de achar que essa pessoa já não fazia um pré-julgamento o que eu digo assimilar menos fazer menos esse julgamento do que pode ter acontecido tipo tira isso por mais que tenha indício que seja alguma coisa relacionada mas tira isso e vamos para o lado humano vamos para o lado da pessoa que está desaparecida inclusive a gente está mostrando fotos da Fabiana para vocês verem essa foto que ela falou da projeção não é essa foto da camiseta dela tem a Fabiana aqui embaixo essa aqui sim não é aquela de cima para você ver como ela é engajada ela tem uma camiseta aqui com as fotos de diversas pessoas a Fabiana está aqui no meio e essa foi uma projeção feita pelo Sidney Barbosa lá do DHPP do Departamento de Arte Forense Laboratório de Arte Forense do DHPP que tem uma delegacia especializada em pessoas desaparecidas a gente quer deixar claro aqui que trata-se de algo muito maior no sentido de que dentro dessa delegacia dentro de outras também existem pessoas preocupadas em atender mas infelizmente em alguns casos às vezes por falta de recurso mesmo da própria delegacia da própria instituição e aí é uma coisa que já vem mais de cima às vezes esses policiais essas pessoas não conseguem trabalhar até gostariam de ir fazer uma diligência de fazer um interrogatório de fazer algum trabalho de coleta de DNA só que às vezes o sistema não permite que eles façam esse trabalho da mesma forma que existem pessoas que são engajadas também tem pessoas que não são essa é a grande verdade em qualquer profissão tem os bons e os maus profissionais em todas as profissões mas é muito importante que a gente possa pelo menos amenizar um pouco o sofrimento dessas famílias quando elas vão buscar por apoio por ajuda e não fazer um julgamento desnecessário e principalmente num momento tão doloroso quando você vai buscar ajuda nesse momento o que você pensa quem que pode me ajudar nesse momento o que vem na sua cabeça a única pessoa que pode me ajudar é a polícia porque deve ter havido um crime então a primeira porta que você vai bater é na delegacia não tem como fazer diferente você está entendendo porque você precisa de um boletim de ocorrência para você entrar no ML você precisa de um boletim de ocorrência para poder procurar nos hospitais então a porta de entrada é a delegacia não tem outro caminho a Vera falou aqui que as vezes a polícia não corre atrás porque não houve crime não é que não houve crime o que as vezes eles não correm atrás eles falam que não houve crime pelo seguinte porque a pessoa ir embora a pessoa desaparecer não é crime você tem livre-arbítrio e a constituição nos dá o direito de ir e vir inclusive tem casos de pessoas que foram encontradas e não quiseram ter contato com a família mas elas se recusaram a voltar é um direito delas e a polícia não pode inclusive ela não tem obrigação nenhuma de falar onde a pessoa está ela na verdade não pode fazer isso nem a delegacia nem as ONGs se a pessoa falar eu não quero ser encontrada é um direito dela então por isso que muitas vezes as vezes a polícia e tal acha que a pessoa está nessa situação o que não é é o caso de uma menina de 13 anos que por definição ela tem esse direito mas a mãe também tem o direito de saber o que aconteceu então é preciso que ela seja procurada é preciso que haja uma busca porque é uma criança 13 anos ainda é uma criança menores de 13 anos ainda tem o poder do pai então perante a lei eles são menores e eles tem sim que ser investigados se é um adulto não adulto vai para onde ele quiser faz o que quiser a menos de 18 anos tem exato com 13 anos uma menina mesmo assim a gente tem que buscar tem que buscar resposta e assim existe também o pré-julgamento tem que esperar 24, 48, 72 horas mito mentira fake news é gente olha só não acredite se alguém da sua família desapareceu está sumido por sei lá duas, três horas sei lá seu filho menor de idade está programado para chegar sei lá às sete da noite em casa depois que saiu da escola deu nove, dez horas não chegou não tem essa de 24 horas não procura a delegacia faça o boletim de ocorrência como a Vera falou só com o boletim de ocorrência na mão é que você consegue procurar nos hospitais no IML então é muito importante que você busque geralmente você chega na delegacia um fala 72, 24, 48 horas não existe isso existe uma lei federal que permite que a mãe que o pai que a pessoa que está procurando possa sim abrir o boletim de ocorrência e não trabalho nenhum se a pessoa aparecer depois vai lá e desfaz o boletim pô não foi encontrada beleza mas se para dar andamento se para haver alguma investigação para haver uma procura é necessário o boletim de ocorrência cada minuto conta né de repente essa pessoa está escondida em algum lugar tipo sei lá foi sequestrada está num cativeiro está sei lá num buraco qualquer precisando de ajuda se a partir das pistas que você tem se a polícia vai buscar de repente você consegue salvar a vida da pessoa e as primeiras 4 horas são primordial as primeiras 4 horas são primordial sabe por que porque nas primeiras 4 horas você ainda tem a visão registrada na sua mente da pessoa que passou por você então as testemunhas são importantes nesse momento depois de 4 horas a sua mente já se dirigiu já começou com outras coisas já apagou sim sim é muito mais difícil em 4 horas uma criança atravessa o país no tráfico humano uma mulher atravessa o país no tráfico humano você entendeu então esse negócio ah não existe isso é medo existe várias coisas o desaparecimento como eu te falei ele é um leque muito aberto então ele começa com o conflito familiar infelizmente dentro de casa e vai lá na outra ponta que é o extermínio de jovens jovens mulheres entendeu pelo crime organizado então é um leque muito grande então não se prenda a isso ah foi o delegado disse que eu tenho que esperar 24 não não tem que esperar nada e se ele bater no pé olha a senhora vai ter que esperar não eu não vou esperar o senhor não vai fazer o boletim de ocorrência por favor o senhor me dá o nome do senhor que eu vou fazer um documento o senhor está se negando a fazer esse boletim de ocorrência porque é o que vai te garantir você está querendo vai te garantir que você vai encontrar vai garantir que você tem um documento mas vai a possibilidade maior de ser encontrado você está entendendo não vai dizer ah eu vou encontrar só porque eu tinha essa mente ah eu vou fazer um boletim de ocorrência eu vou encontrar mas não vai né mas é uma possibilidade maior é uma ferramenta nas suas mãos para você poder entrar em órgãos públicos poder solicitar um um acesso nesses órgãos para você tentar localizar sim né ou numa delegacia ou num hospital ou num ML ou num SVO ou até num presídio você está entendendo é necessário infelizmente é necessário gente a gente está falando com uma pessoa que às vezes tem mãe que fica preocupada né que o filho não voltou da festinha no final de semana não voltou no horário combinado só chega de manhã ela fica louca dentro de casa fica porque meu filho tem 32 anos e eu ainda brinco ainda dá dor de cabeça ele não dá dor de cabeça mas quando ele sai não, mas essa preocupação essa preocupaçãozinha eu fico pô mãe e às vezes eu pego o celular ligo e ele pô mãe você fica ligando de repente eu estou no lugar eu sou maior de idade eu não podia atender né estava namorando mas você fica preocupada fica preocupada agora vocês imaginam o que é você não ter notícia de um filho por 29 anos quase 30 anos a Fabiana estaria hoje com 42 anos 42 anos 42 anos é tempo quero corrigir ela estaria não ela está hoje com 42 anos onde quer que ela esteja você já parou você já tentou se imaginar por exemplo que aqui a gente sabe que você já fez de tudo essa mulher é um tanque né ela Ivanise e outras lógico que a gente fala assim a partir do que a gente vê só dentro de casa com a porta fechada na sua cama no seu travesseiro com a luz apagada é que a gente é que a sua cabeça trabalha e aí é você que sente a gente não tem como saber isso mas ela consegue encontrar forças para ajudar outras pessoas tanto que ela fundou ajudou a fundar junto com a Ivanise Esperidião a Mães da Sé e depois fundou o Instituto Mães em Luta né que hoje trabalha também aí dando conforto dando auxílio e orientações para famílias de pessoas desaparecidas e é a mesma pessoa que está procurando a sua filha há quase 30 anos é o que já passou pela sua cabeça que possa ter acontecido com a Fabiana? Eu acho que de verdade eu acho que a minha filha foi levada para o tráfico humano de mulheres Exploração sexual Eu acho que sim eu muitos anos atrás eu estive conversando quando a gente começou a Mães da Sé a gente começou a divulgar muitas fotos de meninas que a gente pegava lá na Praça da Sé e um dia eu fui intimada ver a situação eu fui intimada a comparecer na delegacia porque queria saber aonde que eu tinha arrumado aquele monte de foto que a gente estava pondo nas caixinhas de leite né nossa latinha de margarina e quem queria saber onde você tinha arrumado o monte de foto? Diz que era do delegado de HPP na época aí contando lá essa história falando que a gente estava começando o movimento trabalhando uma pessoa depois me ligou e disse pra mim que fazia parte da Interpol que era pra mim no escritório até ali perto da Praça da Luz mesmo que tinha uma investigação muito grande de tráfico de mulheres que na época eles diziam que o que o caminho que eles faziam era Espanha Mion na França França Portugal eu sei que eram uns 4, 5 países a Espanha foi durante muito tempo foi o principal destino dessas mulheres isso foi lá em 97 98 e aí falou pra mim a senhora acha que pode ter acontecido isso com a filha da senhora nós estamos numa investigação com se eu não me engano 18 meninas que foram levadas e algumas a gente já trouxe voltou pro Brasil mas elas voltam do mesmo jeito que são levadas na clandestinidade porque é uma quadrilha muito grande elas saem fugidas de lá porque os caras tem toda uma organização isso falei tá bom então investiga né se vai me dar uma resposta investiga não tem problema pra mim do jeito que voltar tá tá de bom tamanho e demorou rapaz demorou demorou acho que uns 4, 5 anos e aí eu perguntei um dia pro cara pô mas você disse pra mim que ia demorar 8 meses já faz mais e 4 anos você não me deu uma resposta se era se não era aí ele falou pra mim assim não dona Vera não era sua filha das moças que a gente investigou nenhuma tinha as características da sua filha aí eu falei pô peraí já passou tanto tempo como que você reconheceu a minha filha se até eu talvez tenha dificuldade e se você nem viu nas meninas também né você também não viu como que o senhor pode me falar não era pode ficar tranquila que não era aí você fica pensando mas será que não era mesmo será se não tá mesmo por lá você tá entendendo aí ele me falou que a prostituição internacional ela começava aos 12 anos e terminava mais ou menos entre os 24 e 25 anos porque aí elas já estão velhas e às vezes são exterminadas no próprio país que elas estão aí eu falei putz então né não tenho chance nenhuma o delegado quando eu cheguei no DHPP ele já disse que eu não ia ter chance o senhor já tá concluindo aí que eu não tenho chance nenhuma mesmo né então mas eu ainda tenho esperança eu luto não encontrei minha filha mas já tenho aí muitas famílias que eu graças a Deus consegui ajudar isso te conforta de alguma maneira? conforta você ajudar outras pessoas a encontrarem se você tivesse tido essa ajuda lá atrás você acha que teria sido mais fácil? tinha sido diferente tinha sido diferente a minha família ela ficou totalmente sem estrutura Anderson o meu marido ele meu marido ele é soldador e ele fazia pra você ter uma ideia ele fazia plataforma de navio na empresa que ele trabalhava nos seis primeiros meses que a minha filha desapareceu ele ainda se conseguiu se manter no emprego e aí ele foi ficando debilitado aí ele começou a sair pra rua pra procurar começou a se virar que nem morador de rua pra ver se tava na rua porque o povo dizia que todo mundo ia pra rua naquela época e nunca mais conseguiu se filmar emprego nenhum e também pegou uma assim um vou te falar um asmo pela sociedade que ele prefere ficar isolado você entendeu eu tenho uma chacrinha pequenininha lá em Santana do Parnaíba ele fica lá meses e meses desconectado do mundo não tem celular não tem telefone em casa quando a gente quer saber a gente às vezes ele vem quando tá melhor ele vem pra casa senão meu filho pega a moto e vai lá ver se tá precisando de alguma coisa você entendeu e também não toca mais no assunto isso foi uma coisa que pra mim foi diferente porque eu os primeiros meses é lógico eu tive que ter ajuda psicológica né eu tinha um filho muito pequeno ainda mas quando eu me engajei na militância de desaparecido eu consegui me fortalecer eu e a Ivanise conseguimos nos fortalecer se ajudam né vão se confortando começando a ver que a gente não é as únicas que estavam passando pra isso e que atrás de nós tinha gente muito mais fraca que nós gente que não tava conseguindo segurar a barra mesmo você entendeu e aí a gente abraçou todo mundo e todo mundo também nos abraçou você entendeu talvez por pelo um desígnio de Deus não sei explicar a gente conseguir consegue dar um conforto pra elas e nos fortalecer também então perdemos nossas filhas perdemos vivemos na busca na esperança nossa sim mas cada um que a gente encontra é um pouquinho da nossa que volta você tá entendendo a gente consegue sobreviver na esperança que a gente dá pros outros pras outras famílias é isso que nos conforta não tem outra resposta entendeu e a mão de Deus sempre na nossa frente né porque você vê a gente nunca foi hostilizado em lugar nenhum eu e ela já entramos em vários e vários lugares até que o povo dizeram entrar sempre a sair é outra conversa mas entramos saímos faço um trabalho com os meninos lá da Cracolândia de vez em quando nunca fui humilhada lá nunca teve nada lá então eu acho que talvez a gente tivesse que passar por isso não sei eu ia até te perguntar isso e eu abortei a missão a gente tá inclusive mostrando agora você fazendo o seu trabalho lá na ONG mas em luta fazendo a sua busca contando lá a gente tá colocando imagem pras pessoas assistirem o seu trabalho e eu me recuso a dizer que pode ser eu ia te perguntar se você acha que era a sua missão mas é um preço muito alto que você teria que pagar pra ter essa missão é um preço muito alto eu acho que se você pudesse escolher lá atrás você não ia escolher isso o que você prefere ajudar um monte de gente em troca nunca mais ver a sua filha ou você continuar vendo a sua filha eu acho que é mais isso um conforto mas eu não quero crer que de repente seja uma missão divina vamos fazê-la sofrer pra ela ajudar outras pessoas eu acho que a missão que eu digo é assim buscar o conforto ajudando outras famílias entendeu eu acho não assim como até porque você é forte pra fazer isso uma penalidade entendeu ela passa isso mas tem gente que precisa mais delas do que elas mesmo então ela vai se fortalecer ajudando outras famílias a gente tá falando isso ela tá conversando numa boa aqui não sei se vocês estão vendo o tempo todo mas de vez em quando o olho dela dá uma brilhada e desde que a gente conversou da primeira vez lá em 2014 2015 pra primeira temporada do programa se você entra muito no assunto ela se emociona óbvio não importa quanto tempo passe a diva por exemplo até hoje quase sei lá 40 anos que o Kennedy tá desaparecido e até hoje você conversa com ela parece que foi ontem outro dia a gente fez um teste DNA com ela apareceu um rapaz que tinha todos os indícios que pudesse ser o filho dela aí a gente fez um teste DNA com o rapaz gravamos isso e tudo que a gente vai mostrar a gente só não colocou no ar ainda porque deu negativo não era o filho da diva mas até hoje ela ainda tem esperança ela ainda chora por esse filho ela ainda luta pra encontrar talvez não com tantas forças mais só que ao contrário dessas mulheres existem outras e ela tava conversando com a gente falando de pelo menos umas 12 mães que já foram embora porque foram consumidas pela angústia pelo sofrimento e não aguentaram essa barra então assim é muito importante o trabalho que ela faz o trabalho que a Ivanise faz que é esse de apoiar e de fazer por essas mães o que não foi possível ser feito com vocês a gente não tem o poder de investigação a gente não tem esse poder mesmo porque não somos nem preparada pra isso a nossa ajuda é orientar sobre os melhores caminhos de busca como conseguir superar esse momento você entendeu às vezes também quando encontra ajudar a fazer a reintegração novamente tem todo um trabalho pra fazer a reinserção no seio familiar é muito complicado é um pouco de amparar mais as famílias entendeu porque a família fica totalmente sem estrutura a minha ficou a da Ivanise também ficou todas todas as que a gente conversou todas as famílias se desestruturam todas todas então a gente procura orientar baseado num pouco que a gente viveu passar pra elas que tem que continuar vivendo sobrevivendo e tem os filhos que tem outros filhos tem os netos que também precisam de atenção precisa de atenção e aí a gente vai caminhando junto com elas amparando ela e ela nos amparando uma troca é uma troca não tem outra não tem outra explicação não tem outra palavra pra dizer você entendeu infelizmente é uma troca não porque somos privilegiadas não a experiência e a dor é a mesma única coisa é que talvez a gente conseguiu acho que entender um pouco melhor a situação e talvez passar pra essas famílias que são assim talvez até um pouco mais frágeis que a gente sim porque um filho desaparecido eu vou te falar ele é além do filho desaparecido você também se torna invisível porque os seus familiares são os primeiros a te abandonar é mesmo porque você vê quando você tá numa festa que todos os filhos família tá todo mundo junto tudo bem aí acontece uma situação dessa os primeiros meses todo mundo apoia todo mundo te ajuda todo mundo divulga todo mundo compartilha mas chega um ponto que já vai te isolando porque vai convidar a Vera não a Vera vai ficar falando da Fabiana vai ficar contando histórias desaparecido porque agora ela só sabe falar disso só de desaparecido então não deixa ela lá não festejar pra cá você tá entendendo e assim você vai ficando isolado tão invisível quanto seu filho que tá desaparecido esse é o maior desafio conviver com a família ou com a incredulidade das pessoas é o maior desafio das mães quando o filho desaparece sim infelizmente porque você você luta sozinha luta sozinha eu, a Ivanise a Sandra luta sozinha sozinha e tantas outras e tantas outras é por isso que eu te falo é a gente uma se emanando da outra entendeu porque a nossa família acaba virando elas sim e por elas às vezes vocês até organizam encontros né um dia de um dia de princesa ali pras mães pra elas receberem um atendimento um tratamento um cabelo uma pele alguma coisa um carinho né sim até te pedi ajuda um carinho sim foi aí a gente procura principalmente as mães em outro ela procura pelo menos três vezes por ano é a nossa meta tirar um pouco o foco de desaparecido sim então a gente propõe pra ela por exemplo um dia de lazer que ela vai aprender a se maquiar um almoço um jantar isso é muito importante porque a autoestima foi embora né a última que nós tivemos um pouco antes da pandemia a gente conseguiu uma parceria lá com uma pessoa lá que trabalha numa empresa de maquiagem aí levou lá os profissionais pra elas fazerem um cabelo se sentirem melhor se sentirem melhor já tivemos até quem fosse lá ajudar elas a ensinar como fazer a divulgação nas redes sociais dá uma noção de redes sociais do funcionamento das redes pra ajudar a buscar melhor qual é o melhor para pôr as fotos como você mesmo me disse com foto com muita letra com muito texto eles tem mais dificuldade o algoritmo não entrega muito bem às vezes o vídeo funciona melhor às vezes você postar também por exemplo a foto da pessoa desaparecida de sete oito jeitos diferentes também não ajuda você tem que trabalhar com uma foto só com funde porque põe lá de bigode de brinco de trancinha e a pessoa não foca nenhuma foto então você tem que pôr uma foto só pra ser focada naquela foto então tem algumas coisas que a gente procura ajudar você entendeu cesta básica pra ajudar então a gente geralmente são mãezinhas muito carentes também que precisam de uma atenção maior entenda gente que às vezes essa mãe esse pai eles não estão trabalhando às vezes eles não tem como ela contou aqui até o caso do esposo dela às vezes por vocês talvez ainda tenham um pouco mais de condições de ir pra uma chácara de estar num lugar um pouco mais confortável agora né na época não né agora entenda que tem casos de famílias que já eram desestruturadas antes aí fica ainda pior a situação fica ainda pior não tem condições de trabalhar não tem condições muitas vezes de suprir as necessidades básicas ali da família e aí a ONG também acaba ajudando né nesse sentido tem que ajudar tem que ajudar eu quando minha filha sumiu naquela época eu ainda era empregada doméstica trabalhava de empregada doméstica e meu marido trabalhava na empresa lá que eu te falei morávamos numa casa emprestada lá no Jaraguá e quando ela sumiu nossa senhora eu parei de trabalhar acho que eu fiquei uns 5 ou 6 meses sem trabalhar meus filhos menores ficou esparramado um foi pra casa da minha comadre que mora em parrelheiros o outro ficava na vizinha e eu correndo correndo as vizinhas procurando você entendeu então chega uma hora que você não tem nem dinheiro nem pra comprar comida mais aí tem que voltar a trabalhar porque a pessoa você tá vendo você tá correndo e eu ainda pior eu ainda achava que meu marido tinha que abandonar o serviço pra ir comigo e aí aí gera um outro problema do relacionamento né que às vezes acha que a pessoa outra pessoa não tá tão interessada né você não tá se importando era altas brigas dentro de casa tem muito caso de família que se separa depois disso o casal se separa porque eu acho que o outro não tá pelo menos 60, 70% acaba se separando é mesmo acaba se separando infelizmente ou porque o parceiro começa a achar que a mãe era culpada ou porque a companheira começa a achar que o parceiro não tá dando atenção devida à situação e aí a família vai se dissolvendo você tá entendendo a mim o meu marido ficou meio né fraco das ideias a Ivanise houve a separação e tantas outras né que o companheiro se sente abandonado porque a gente começa a viver só em função da busca acabam também partindo largando as mulheres sozinhas e você pode ver todo o movimento quem mais participa são as mães são as mães são poucos os pais que estão eu só tenho dois pais que participam um é o Sandro que é o pai do como que ele chama do Rodrigo do Rodrigo é o seu Alberto é o seu Alberto é o taxista não é isso e o Sandro que eu acho que ele gravou com você também que é um rapaz que mora aqui pro lado do como que ele chama o filho dele que eu esqueci o nome do menino Samuel pai do Samuel eu acho que a gente não gravou esse caso eu acho que não será que a gente gravou eu não tô lembrando ele saiu de uma festa ele tava numa festa com o irmão o irmão veio embora eu falo com a mãe dele é Emília isso ah sim 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 eu acho que os dois o único pai que procuram que procura mesmo é esses dois sim porque o resto é sua mãe sua mãe e o esse pai né que acabou encontrando que viajou o estado sim foi e o o estado não o país né viajou o país né procurando a pé acho que o resto não é sempre as mães sempre as mães sim e mesmo nesses casos em que os pais é que procuram não quer dizer que a mãe não tá se importando não porque as vezes ela não tem forças mesmo né no caso do menino do taxista a mãe a gente tentou até conversar com ela não conseguia nem falar na entrevista é agora tá um pouquinho melhor ela falou tal mas assim você via que tava bem debilitada mesmo e era o pai que procura é o pai que procurava né e procura até hoje né procura ainda então assim mas a gente sabe né que em todos os aspectos geralmente a mãe realmente é mais mais presente é mais firme mais né tá mais ali né e consequentemente é quem acaba sofrendo mais né lógico tem as exceções né tem os pais que são exceções mas também infelizmente não são todos e que poxa vocês precisariam muito mais né desse apoio do pai também né numa situação como essa né mas será que é porque eu fico pensando né fala que que a mulher é o sexo frágil mas frágil 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 sou eu tenho a dor de cabeça fica morrendo na cama enquanto isso outras mães estão aí batalhando com os filhos não importa como ela está se sentindo né é complicado não frágil nada se uma mulher dessa é frágil gente pelo amor de Deus 30 anos procurando 30 anos procurando a filha eu quero que você faça você que está assistindo a gente agora faça um exercício aí imagine você 30 dias sem saber onde seu filho está 30 dias tá faz esse exercício pra ver o que você vai sentir primeiro assim pensa o seguinte você gosta do seu filho ama seu filho sua filha ama ok chegou a essa conclusão certo beleza agora faça esse exercício imagine você ficando 30 dias sem ter nenhuma notícia do seu filho a última vez que foi visto vamos supor que é o caso da Vera aqui a última vez que foi visto alguém estava jogando seu filho dentro de um carro 30 dias né e não tem nenhuma notícia aí você me fala que eu tenho certeza que você vai ter pelo menos uma amostra do que é passar por essa situação é isso é uma suposição é alguém jogou dentro do carro a gente não sabe não sabe se é verdade ainda tem essa é que eu falo que é um problema por quê? porque dá mais preocupação ainda não sabe se é verdade é, mas dá mais preocupação porque você fala poxa, foi vítima de violência né justamente mas eu acho se tivesse como por falar foi embora porque quis tinha levado alguma coisa não tinha como não levar não, e ao longo desses anos todos também já teria dado alguma notícia de alguma maneira de alguma maneira já teria dado alguma notícia imagina imagina o problema que você deveria ter em casa pra justificar o filho sumir ficar 30 anos sumido sem dar notícia e você como você disse não havia qualquer problema com a família e eu às vezes eu fico pensando eu paro e eu e a Ivanise fica pensando caramba eu acho que eu e a Ivanise em questão de desaparecimento são uma das mulheres mais conhecidas no Brasil e atuantes sim você entendeu porque tudo que tem no Brasil hoje sobre desaparecimento tem um pontinho da nossa luta e da Ivanise inclusive nas conquistas todas as conquistas principalmente nas conquistas aí quando eu fico pensando às vezes eu paro e pensar meu Deus se essas meninas estão vivas será que nunca viu a gente na televisão será que nunca na internet nunca viu nada ninguém falou mas só tem uma mulher lá duas doidas duas loucas lá procurando duas Fabianas não são vocês então a gente chega a uma conclusão que às vezes não esteja mais entre nós realmente você está entendendo? eu queria perguntar o seguinte o que você sente em relação a isso o que você sente em relação a isso a gente sabe que mãe sente coisas as mães sentem coisas mas eu costumo dizer que às vezes a mãe também procura se enganar para não sofrer você acha que é isso? entendeu? às vezes eu sento e falo para a Ivanise eu acho que a gente sabe todas as mães sentem sabem um pouco de coisa e às vezes a gente também tenta se enganar para não sofrer mais do que a gente já sofreu tem dias que eu acho que eu vou encontrar a qualquer momento eu vou telefonar e dizer mãe, sou eu a Fabiana você entendeu? tem dias que eu levanto que eu falo não vou jogar a toalha que eu acho que nesse nesse tempo aqui eu não vou encontrar mais eu acho que nesse acho que meu limite aqui já deu acho que eu não vou encontrar mais mas aí meia hora depois eu vou para a luta de novo um dia que eu fico estressada que eu vou largar tudo eu não quero saber de nada cada um que cuida do seu desaparecido você entendeu? mas depois parece que vem uma força maior e fala não o amante se mantém esperançosa e você não acha que essa força maior talvez tenha realmente uma resposta? então só que demora o tempo nosso não é o tempo de Deus mas demora é muito doloroso Deus 30 anos já me ajuda aí o que você faria hoje se você chegasse em casa hoje e de repente a Fabiana entra pela porta o que você faria hoje? eu te fiz essa mesma pergunta há 5 anos atrás queria saber hoje o que mudou nisso também mudou alguma coisa? não mudou nada não mudou nada sabe por quê? porque se você for na minha casa a foto da Fabiana minha casa é o nível baixo da rua e tem uma escada pra descer a foto dela é a primeira coisa que você abrir a porta você vê a foto da minha filha na parede fazem 25 anos que eu moro nessa casa e faz 25 anos que a foto dela tá lá você sabe por quê? porque eu quero se um dia ela chegar a hora que ela abrir ela sentir que nunca ela foi esquecida que ela sempre esteve lá você tá entendendo? e todas todas se você um dia for no meu escritório você vai ver que todas as reportagens por menor que foi a divulgação tá arquivado lá numa pasta porque o dia que eu for embora se eu não tiver mais nesse plano e a Fabiana voltar e ela alegar pros irmãos que eu nunca procurei os irmãos dela vai falar ó você foi 30 anos aqui tá a prova que a mãe te procurou 30 anos sem cessar um dia e cada divulgação que ela pode botar seu rosto ela botou então você não pode falar que ela não te procurou porque às vezes a gente encontra os filhos de algumas famílias e a primeira coisa que ele fala pra gente é isso ah mas minha mãe nunca me procurou claro que procurou filho aqui ó as fotos que a sua mãe tem de você olha a mídia aí chamando você todo momento é impossível que você não viu e eles alegam que não viu você tá entendendo então eu penso que talvez possa acontecer isso comigo por isso que eu guardo tudo 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 é vídeo é caixa de fóssil é você viu que teve uma reportagem teve uma matéria agora uma divulgação naquelas caixinhas de palitinho de dente de palito de dente gina sim sim pra as pessoas é uma coisa insignificante você vai no mercado pega a caixinha lá joga dentro do carrinho mas ali você vê você vê e é importante que as pessoas prestem atenção nisso então tudo isso fica tudo apareceu uma foto aqui eu recorto e guardo porque eu não sei o que pode acontecer entendeu eu acho que todas nós mães fazemos a mesma coisa não tem uma todas nós guardamos fica lá criando amarelo fica criando eu não tenho mais nada da minha filha eu só tenho as reportagens minha filha foi embora com 13 anos roupa não ia guardar e as lembranças roupa não ia guardar porque com 43 anos não vai usar uma roupa de quem tinha 13 anos a única coisa que eu tenho da minha filha na minha casa é uma máquina de escrever aquela olivete lembra quando que há 30 anos uma maletinha sim há 30 anos atrás você não ia aprender digitação você ia aprender datilografia o sonho da minha mãe era me pagar um curso de datilografia então justamente ela estava no curso de datilografia e naquele natal ela ganhou uma máquina de escrever portátil pequenininho assim e a única coisa que eu tenho e uns bilhetinhos de quando ela tinha 5, 6 anos mais roupa essas outras coisas eu não tenho mais nada ficou um arquivo de foto de divulgação de desaparecida só isso é o que me mantém em pé é o que me fortalece entendeu a gente está colocando até para a gente enxugar um pouco as lágrimas aqui porque é difícil toda vez que a gente conversa com as mães a sensação é a mesma o sentimento é o mesmo a gente vai colocar aqui então para vocês verem algumas imagens das progressões fotográficas feitas no caso da Fabiana é um trabalho magistral incrível feito pelo Sidney Barbosa lá do Departamento de Arte Forense do DHPP a delegacia aqui de São Paulo delegacia de pessoas desaparecidas e o Sidney faz um trabalho incrível de ajudar essas famílias de dar mais uma esperança trazer mais uma esperança fazendo nessa progressão que é uma espécie de envelhecimento das fotos no caso da Fabiana quando tinha 13 anos hoje para 43 como estaria a Fabiana hoje com 43 anos então a gente está mostrando as imagens aí enfim não vou fazer você sofrer mais eu sei que toda vez que você fala sobre isso você fica logicamente a gente fica e você então nem se fala nossa parte a gente está fazendo a gente fez as séries o programa agora a gente está aí com o canal trazendo para vocês todas essas histórias agora ao alcance de todos porque nem todo mundo pode ver pela TV a cabo agora ao alcance de todos então aqui para o Brasil e para o mundo essas imagens da Fabiana estão rolando aí para que vocês possam ver caso você encontre caso você saiba de alguém parecido ou conheça alguém parecido com a Fabiana com essa pessoa que está aparecendo aqui agora nas imagens entre em contato com o DHPP a gente vai colocar o telefone na tela também com o departamento aqui de pessoas desaparecidas da delegacia aqui em São Paulo quem que é o delegado agora lá? é o Luiz Davini Luiz Davini isso doutor Luiz Davini entre em contato com a delegacia lá capitaneada pelo doutor Luiz Davini antes era a doutora Maria Helena se aposentou então procure a delegacia de pessoas desaparecidas do DHPP aqui em São Paulo e faça a sua denúncia a denúncia no sentido de falar olha eu sei dessa pessoa conheço essa pessoa eu sei onde que ela está tá você sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo você não precisa se preocupar com absolutamente nada nesse sentido porque você está na verdade ajudando pessoas né ninguém sabe as condições em que a Fabiana desapareceu de repente ela teve algum surto algum problema né ao longo desses anos passou por algum problema mental ou esqueceu algumas coisas teve amnésia enfim talvez ela está viva por aí não procure não procura pela mãe porque às vezes ela não sabe como fazer né hoje nós estamos com a tecnologia tão avançada e aí a nossa disposição então de repente você você consegue através de uma denúncia que você faça pela internet pelo telefone você consegue ajudar essa mãe ou ajudar muitas mães e assim vamos trabalhar empatia vamos desenvolver empatia vamos lapidar a nossa empatia olhar para o próximo olhar para a pessoa que está passando por você na rua olhar para uma imagem de pessoa desaparecida que está num cartaz colado num poste num bar por trás daquela foto tem uma família que está sofrendo por esse desaparecimento e como a gente pode mostrar para você em todos os episódios que a gente tem aqui no canal e nessa conversa e outras conversas que a gente vai ter aqui também com outras mães e já tivemos você vai ver que é é muito mais importante hoje a gente acabar com o sofrimento dessas pessoas dessas famílias e que às vezes essas pessoas não foram encontradas simplesmente porque não houve empatia né se a gente prestasse um pouco mais de atenção na foto que passa no metrô na foto que está ali no caminhão de gás no caminhão de mudança tem eu estou citando empresas que eu sei que já fizeram esse trabalho de rodar com as fotos por aí na caixinha de leite na caixinha de palito de dente né nas contas de água conta de luz né então assim é um trabalho incrível que é feito para ajudar essas imagens chegar na pessoa então antes de você se assustar com a conta de luz agora quando chegar para você presta atenção na foto também porque com certeza o seu problema é muito menor do que daquela mãe que está procurando a pessoa da foto tá então a gente pede para que a gente trabalhe né a gente vive tempos tão difíceis para que a gente trabalhe a empatia para que a gente trabalhe o amor ao próximo a gente trabalhe esse a gente exercite né esse 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 prazer de ajudar as pessoas e de se colocar à disposição para ajudar e às vezes é uma coisa tão simples né às vezes você prestar atenção em alguém que está jogado na calçada né às vezes a pessoa essa semana eu vi um amigo meu contou uma história de que ele estava passando mal na rua vomitando passando mal na rua muito mal ele ficou durante mais de uma hora jogado no chão na rua passando mal e ninguém socorreu diz que tinha gente que passava e tirava foto ficava filmando com o celular justamente ele se estribuchando no chão passando mal ele não sabia o que tinha até que alguém socorreu foi uma senhora de 80 e poucos anos que parou prestou atenção viu que ele estava com algum problema e sim não é morador de rua nem nada agora você imagina uma pessoa nessa situação e as pessoas passam e tem a menor empatia por aquilo eles acham que a gente chegou num estado tão deplorável do ser humano que tudo virou banalidade tudo banal tudo banal ou é o medo não sei também se é o medo de se comprometer mas não é falta de interesse mesmo é falta de interesse mesmo eu acho assim que qualquer pessoa pode viver uma situação dessa qualquer situação ou por um acidente ou por um problema de saúde ou um mal súbito ou uma perca de documento qualquer pessoa então eu só vou te deixar só um recadinho abraça essa dor pra você não sofrer amanhã porque é difícil você entendeu abraça essa causa pra você não abraçar essa dor porque só uma mãe só um pai só um familiar sabe o que é ter um filho desaparecido a gente não consegue imaginar pra uma mãe chegar e falar eu prefiro encontrar meu filho morto mas que eu tenha uma solução também chegou no nível mais alto do sofrimento não tem como só que é um alívio porque você dorme pensando você acorda pensando você vai almoçar você pensa você vai jantar você pensa você tá num outro lugar qualquer lugar que você tá você tá sempre pensando sim por quê? porque existe uma ausência existe um espaço ali que não tá preenchido você tá entendendo então precisa ter uma resposta pra acabar com esse sofrimento preencher aquele vazio que ficou seja ela qual for a resposta por mais dolorida que for você tá entendendo então se soubesse tiver como dar informação não tenha medo faça se você vai estar sempre ajudando ah eu tenho pra mim que alguém viu alguém sabe gente Jaraguá né Jaraguá alguém que viveu nessa época lá em 1992 que soube o que aconteceu com a Fabiana mas que às vezes nem sabe que era a Fabiana mas você viu alguma coisa acontecendo estranho naquela época diga fale alguma coisa se você se lembra a gente sabe que é difícil né quase 30 anos difícil de você se lembrar com detalhes mas vamos acabar com o sofrimento né dessa mãe vamos tentar se você sabe de alguma coisa se você viu se você é da região e naquele momento você presenciou algo ou alguém te contou algo sempre tem umas histórias assim também às vezes o cara comete um crime tem cara criminoso que gosta de se se vangloriar ele fica contando pras pessoas as bobagens que ele faz então se alguém contou se você ouviu alguém do lado contando sabe qualquer coisa qualquer coisa sobre essa história ou algo parecido com essa história traga essa informação né a sua identidade vai ser mantida em sigilo né apresente essa informação não quer entrar em contato com a delegacia achando que vai se comprometer entre em contato com a Mãez em Luta e não só sobre esse caso sobre qualquer caso que você já ficou sabendo que você já viu que você sabe o que aconteceu entre em contato com a Mãez em Luta com a ONG aqui da Vera conta o que aconteceu que você sabe porque se você não estiver ajudando a Vera você vai estar ajudando outra mãe também dando conforto pra outra família mas é muito importante que a gente faça né esse exercício aí de empatia de se colocar no lugar do outro então Vera não vou mais tirar lágrimas de você porque eu sei que é difícil ficar falando sobre isso mas vocês né estão aí há 30 anos fazendo isso com essa força com essa fé inabalável e eu peço que você mantenha continue com essa fé porque talvez até essa fé mesmo que te mantém né que te sustenta e que faz com que você também ajude tantas pessoas né e pra essas pessoas também é muito importante não quero dizer que é a sua missão porque isso é um preço muito alto que você tem que pagar pra ter essa missão né mas que você continue firme também pela sua causa e que você possa né em algum momento ter aí uma explicação ter uma resposta pra sua pra sua história obrigada obrigada eu agradeço a você mais uma vez pela oportunidade de contar minha história obrigada mesmo gratidão de coração entendeu obrigada é isso aí gente obrigado por ter vindo mais uma vez gente então a gente fica por aqui conversamos aqui com a Vera Ranul mãe da Fabiana Renata desaparecida em 1992 a gente vai deixar as imagens da Fabiana rolando aqui no vídeo pra vocês acompanharem pra vocês assistirem se souberem de alguma coisa já falei repito entre em contato com ou mães em luta ou com a delegacia de pessoas desaparecidas do DHPP aqui em São Paulo é mas faça alguma coisa tá porque como ela falou infelizmente isso pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento tá ficamos por aqui então com o Depois de Desaparecidos que é o programa como eu falei a gente revisita algumas histórias que a gente gravou na primeira temporada segunda temporada Desaparecidos e Sem Rastro né que são as séries que a gente tem na TV e conheça melhor a história da Fabiana a história tá lá também tá aqui no canal contada com dramatização reproduções dos acontecimentos fotos conversa com especialistas com o próprio Sidney também e com a Vera assista o episódio assista todos os outros episódios tem outros casos lá também fixem a imagem dessas pessoas na cabeça porque de repente você pode encontrar com ela em algum momento por aí tá então fiquem com Deus um beijo no coração de vocês continue seguindo o canal não se esqueçam de curtir de seguir né de se inscrever no nosso canal de deixar o seu like aqui no vídeo de comentar também né aqui nos vídeos tá e ativa o sininho também pra que você possa receber notificações toda vez que a gente subir vídeos e a partir de hoje toda semana a gente vai subir vídeos vai subir novas histórias vai trazer novos casos pra vocês tá até pra vocês saberem que isso pode acontecer com qualquer pessoa mesmo tá então é isso muito obrigado a gente fica por aqui então com o Depois de Desaparecidos até a próxima tchau tchau Se você viu esta jovem Fabiana Renata ou souber de alguma informação sobre sua localização entre em contato imediatamente com o Departamento de Pessoas Desaparecidas do DHPP pelo telefone que está em sua tela qualquer informação poderá ser de grande ajuda tchau tchau